Música Estamos recebendo aqui nos estúdios da JPTV o Pedro Evaldo Martins, que é dirigente do Renner, é barbeiro e atuou durante 45 dias, uma novidade para ele, que foi na administração municipal de Montenegro. Como é que foram esses 45 dias na área da educação e meio ambiente, Pedrinho? Tudo bem? Tudo bem, Andriano. Eu agradeço a oportunidade e estou aqui para responder algumas perguntas que a gente sempre tem. Claro. Primeiramente, na área da educação, qual é que foi o teu trabalho? No desporto, né? É, na área do desporto, muito pouco deu para fazer, porque era mês de janeiro onde está tudo parado. Certo. É, a gente tentou fazer principalmente, principalmente a história do ginásio Domingão, né? Que eu tentei botar em prática o ginásio, porque eu acho, e não só eu, toda a comunidade acha que é uma vergonha um ginásio que nem aqui está parado há 10 anos. Certo. Eu me lembro que tu deu uma declaração que ia em poucos dias deixar aquilo lá certinho, tudo certinho. Não foi possível isso, Pedro? Não, porque a burocracia é muito grande. E aí eu conversando com o secretário, João Moreira, ele disse que se a prefeitura fizesse o que tinha que fazer, e daqui a pouco os vereadores iam comprar, porque estavam fazendo sem, assim, uma permissão da Câmara de Vereadores, já que a obra disse que está em garantia. Só que essa firma que fez lá a reforma do Domingão, parece que faliu, né? Certo. Abriram outra com outro nome, mas aquela faliu. Então isso aí talvez seja uma coisa muito mais judicial do que propriamente administrativa. Ok. Na área do meio ambiente, qual foi a tua participação, Pedro? Olha, eu fui para lá para cuidar de praças e parque. Parque Centenário. E a gente fez um pega lá e o serviço rendeu. E as praças agora também. A gente conseguiu fazer praticamente todas as praças. Certo. Porque nessa época do ano a demanda de trabalho é muito grande. Porque é muita chuva, muito sol. A grama praticamente toda semana tem que cortar, né? Então é um trabalho estafante. Certo. E por que do teu pedido de exoneração da sociedade? Não, eu não pedi, na verdade, eu não pedi exoneração. Eu, da primeira vez, eu fui por 30 dias, terminou meus 30 dias, eu... Ok. E agora por 15 dias. Mas o plano do Paulo é que eu fico efetivo. Mas aí a gente tem que conversar e tem muita coisa aí, Adriano, que eu acho que a própria comunidade e principalmente a nossa Câmara de Vereador vão ter que ajudar. Porque se nós trabalhar e fazer as coisas direito, nós não estamos ajudando o prefeito. Nós estamos ajudando a comunidade, o contribuinte que precisa. Cidade, queira ou não queira, ela tem uma demanda muito grande de serviço aí. E a gente tem que arregaçar as mangas e tem que fazer. Tem que botar a casa em horte. E isso aí, a gente sabe como é que é. Às vezes a burocracia tranca. De um lado e do outro, tem vereadores aí que... E o grande sonho deles é caçar o prefeito a qualquer custo. Então, não tem um monte de coisa aí que isso aí tem que ser resolvido. Agora, eu acho que isso aí, a imprensa, a Câmara de Vereador e a própria administração, nós temos que se reunir e fazer o melhor para a comunidade. Pedrinho, você chegaste a sentir falta de comprometimento de alguns servidores públicos? Olha, a gente... é difícil a gente falar isso, porque o trabalhador, se não tiver maquinário bom, se não tiver ferramenta boa, ele está quase sempre parado. Porque esse negócio de comprar máquina em licitação, ferramenta na solicitação, sempre é ruim. Porque tu nunca pega o que tem de melhor, tu pega muitas vezes na licitação e dizem que isso é legal, tem que ser. Tem que... às vezes tu tem que comprar o que é mais barato, não o que é melhor. Então, isso aí dificulta muito. E um funcionário, porque a gente não pode botar todos no mesmo saco e achar que tudo é igual. Tem funcionário que trabalha, são dedicado e tem outros que, se a máquina estragar, a empresa é melhor, né? Então, tudo isso aí a gente tem que separar, o joio do trigo. Certo. Qual é a tua preferência, meio ambiente ou desporto, para atuar na administração municipal? Não, eu vou te contar. Eu gosto de trabalhar, eu sou casca grossa. Eu... trabalhar, por exemplo, em praças e parques, isso aí é tudo que eu quero. Eu gosto disso aí. Agora, para isso aí a gente tem que ter liberdade de fazer e não tem que estar pedindo para todo mundo. Só falta a gente descobrir Jesus Cristo e pedir, pelo amor de Deus, porque a coisa é uma tranqueira. Não é fácil. A burocracia é pública. A burocracia é muito, é muito grande. Eu acho que isso aí, enquanto o brasileiro não tiver uma agilidade melhor, é difícil. Porque tu vê a cobrança que tem em cima do prefeito aí. Se ele não estivesse fazendo nada, ele não teria sido cobrado. Porque eu nunca vi uma pessoa errar quem não faz nada. Claro. Só erra quem faz. E para isso aí, eu acho que a nossa Câmara de Vereadores deveria de dar uma atenção muito maior à fiscalização, à cobrança. E não só cobrar o administrador, cobrar também o funcionário. Porque o funcionário, a gente sabe, o funcionário de carreira, é muito difícil a gente trabalhar com eles, porque tem estabilidade, tem tudo, né? E então, eu acho que o próprio vereador, que muitas vezes defende o funcionário, e eu acho que, não estou dizendo que é errado defender o funcionário, mas também tem que ter os direitos e os deveres, né? Tá legal, Pedrinho. Muito obrigado pela tua presença aqui na JPTV. Eu agradeço imensamente e sempre estou aí para colaborar. Tudo que eu quero é colaborar com o contribuinte. Certo. Agora é uma possibilidade de voltar para a prefeitura, né? É, hoje de noite eu vou me reunir com o Paulo e o Cafundó e a gente vai conversar e eu quero ajudar. Agora, não é que eu precise, eu acho que a prefeitura precisa muito mais de pessoas que trabalham, que metem a mão, que o contribuinte, esse que é o que paga o salário, esse que é o retorno do que ele paga em impostos, ele quer o retorno em trabalho, em serviço prestado. E está mais do que correto. Tá certo. Obrigado, Pedrinho.